Oi, sim senhor, ok, muito obrigado e assim foi a opinião do nosso colega, nosso amigo, nosso irmão aqui na nossa área de trabalho, vamos continuar estimado ouvinte, ainda há um tempinho para você poder partilhar aqui o teu conselho, mais um ouvinte e depois vamos fechar, alô, boa tarde, boa tarde sim, qual é o teu conselho para os dois casos ou um dos casos? Segundo caso, faz favor. Sim. 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 Muito obrigado e é com este nosso irmão que nós terminamos este espaço de contribuição. Dizer agora aos nossos dois ouvintes que apresentaram aqui o seu desabafo, melhor, para a nossa irmã, dizer que foi aconselhado através dos nossos irmãos aqui na nossa sintonia, aqui na sala radiofônica, na hora do desabafo espiritual. pessoal, primeiro, devem procurar a polícia ou mesmo o Ministério da Família e Provoção da Mulher e fazer uma queixa. Este é o primeiro conselho que aqui veio e o segundo é orar, manter a fé, orar fervorosamente e confiar que Jesus Cristo está no comando e Ele vai resolver a situação. Estes são os dois conselhos que aqui, em suma, podemos resumir, entregue para o primeiro caso da sobrinha que foi posta fora pelos cunhados que até são membros da igreja dela mesma. Vamos então para o segundo caso, que parece ser mais lamentação do que reparo, dizer a nossa querida irmã, foi aconselhado, um dos conselhos é não ir para aquela casa, evitem visitar o pastor e a sua família lá em casa, dão um tempo e enquanto vocês esperam, coloque a família do pastor, a profetisa que lá está na oração e nós acreditamos que o Todo-Poderoso vai poder esclarecer e ajudar. Também foi feito aqui vários comentários que o pastor deve ter problema. E então precisa de orar pelo teu irmão, orar fervorosamente para que o Espírito Santo lhe ajude, ajude a descobrir a verdade. Em suma, estes são os conselhos que nós aqui acatamos e estamos a transmitir às nossas duas irmãs que ligaram para nós no dia de hoje, desabafando, tirando fora aquilo que está a incomodar. Agora então nós vamos outra vez voltar para o Admiro Candeias poder trazer de volta a nossa querida irmã Miriam Marine Fresen com outro louvor, vasos quebrados. Vamos então e depois eu volto com a palavra de Deus e suas promessas para o dia de hoje.